Tá bom assim? Já que não tá bom não. Tem que subir mais um pouco, né? Sobe aí. Queria pegar essa parte aqui. Porra, aqui. Tá legal agora? Queria que aparecesse um pouco aqui o fundo. E aí? Porra, é porque eu tô falando comigo mesmo, entendeu? Eu tô falando pra ver se... Se... Como se estivesse falando com alguém, mas tô falando comigo pra ver. Entenderam? Não. Porque também depois na hora da edição, eu pego essas paradas aí, aí coloco tudo na ordem. Mas enfim, agora eu acho que ficou melhor, né? Entro o meu painel de fundo. Ficou bacana agora, né? O que vocês acham? Vou ter que sair de novo pra ver, né? Se ficou legal ou não. Ficando legal, que ficou. Escolhi uma camiseta azul. Que o azul... É... No vídeo fica bacana. Com preto. No fundo. Que também tem azul. Tudo azul. Espero que tudo dê certo. Enfim. Tô falando enfim demais, né? Enfim. Qual o problema de falar enfim, né? Enfim é uma pausa pro outro assunto. Que pode vir ou não. Enfim. É... É... Puta que pariu. É... Eu... Tava pensando no... Descensa. Eu tô meio... Tô falando mais bom. Tô falando mais... Tô falando mais uma palavra bom do que a outra que eu falava que eu não vou falar. É... Quase falei agora. Ah, vou falar. O que eu tenho vontade de falar. Tô meio na... O que que vocês acham? Já que eu tô fazendo isso pra alguém, eu tô... Eu estou me dispondo, me expondo a fazer isso. Pra outras pessoas verem, é... Eu... Eu queria que vocês me falassem o que vocês acham disso. Porque, gente, eu tô querendo arrumar grana. Eu tô precisando de grana. Eu tô precisando de fazer dinheiro. Então, quanto mais for assistido... Mas eu quero fazer uma parada legal. Eu tô encarando isso mesmo como uma parada de profissa mesmo, entendeu? Pô, às vezes eu trabalhei em propaganda. É possível que com esses anos todos, cara, de experiência, não consiga fazer uma... Não consiga fazer. Aí, deita no chão. Mas eu tô pretendendo fazer isso. Que fique agradável de ser visto. Ok? E digam também se a minha imagem fica legal de ser vista. Ou se eu pôr uma máscara, alguma coisa assim. Ou me arrumo melhor. Ou corte o cabelo. Tô querendo cortar meu cabelo. Mas eu acho que eu tenho um estilo bacana. Acho que esse meu estilo é legal. Porque pra ator, é bom ter cabelo grande, qualquer coisa. Você prende ele aqui, entendeu? Ou você joga ele pra cá. Ou você... Eu gosto assim, ó. Gosto assim. Negóis de botar na orelha, atrás da orelha, é coisa de viado. Não gosta dessa porra, não. Deixa o meu cabelo... É... É... Daqui surge uma parceria... Eu... Gente, é só pra mostrar que eu sou ator, tá bom? Um abraço pra vocês. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.